Novos equipamentos, um novo formato. Janela Indiscreta 20 anos. Cinema, Cineclube, Cinefilia. Realização UESB. Bom dia, quarta-feira, 4 de dezembro, está começando o UESB Notícias, primeira edição. E o que é destaque em Vitória da Conquista e região, você confere a partir de agora. Vitória da Conquista passa a fazer parte do programa Cidade Digital. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no UESB Notícias, primeira edição. Vitória da Conquista está participando do projeto Cidade Digital. Várias ruas do município vão receber sinal gratuito de internet sem fio. Permitiu acesso aos serviços de internet. Esse é o objetivo do projeto Cidade Digital do governo federal. A distribuição gratuita vai interligar órgãos e facilitar a comunicação dos cidadãos. Além desse projeto, a prefeitura já vinha há um ano e meio, realizando com recursos próprios, outro projeto de internet gratuita. Em 2012, a gente ganhou um edital do Ministério das Comunicações, que previa um anel óptico de 24 quilômetros de fibra ótica. E a partir desse edital, a gente potencializou o projeto que a gente já tinha antes. Esse projeto de fibra ótica está sendo instalado nesse momento. Ele envolve não só a prefeitura, mas como parceiro nós temos a UFBA, o IFBA e a UESB. A previsão é que ele fique pronto até o final desse mês de dezembro. São 24 quilômetros de fibra ótica, com 17 pontos de acesso do governo. A internet aberta já está em funcionamento em três praças da cidade, em caráter experimental. Mas 25 praças serão contempladas. Com a instalação dessa fibra ótica, a gente vai fazer o quê? A partir desses pontos de acesso, a gente vai interligar as praças. O projeto nosso prevê internet aberta em 25 praças da cidade. Já temos, inclusive, três praças que estão rodando em caráter experimental. Uma delas é a Praça Tancredo Neves, a Praça da Juventude e a Praça da UBSIM. A Executiva Nacional dos Estudantes de Computação, a INEC, já se pronunciou sobre a cidade digital e enviou um documento para os órgãos competentes. O objetivo deles é que esse projeto democratize o acesso à informação para aqueles que ainda não têm. É um projeto importante de tornar as cidades digitais, assim, modelo bem parecido com o que é implantado em diversos países da Europa e outros países. Mas que, em contrapartida, esse projeto não fique apenas em alguns bairros da cidade, mas que realmente ele vem a trazer a democratização do acesso à informação. O projeto Cidade Digital vai contemplar nove cidades da Bahia. O investimento será em torno de 2,5 milhões de reais e a previsão de entrega será para o final de dezembro. A tarde desta quarta-feira em Conquista pode ser de chuva. As temperaturas variam entre os 19 e os 32 graus. Vamos ver como fica o dia em outras cidades da região. Sol entre nuvens e pancadas de chuva em Bom Jesus da Serra. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Encruzilhada chove à tarde e também à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Irajuba o tempo segue firme. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 32 graus. Em Maracais o dia vai ficar nublado. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. E a seguir você confere uma entrevista ao vivo com o reitor da UESB sobre o vestibular 2014. Agora são 11 horas e 5 minutos. Voltamos já. MPB, músicas instrumentais, pop-hop, flashback, a nossa música tem história. Entrevistas e boletins atualizados são atrações do programa Tarde UESB FM. Você ainda pode participar da sequência do ouvinte pelo 3424-8761 e pelas redes sociais da emissora. Das 15 às 18 horas com Sara de Castro na UESB FM. Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. O Janela Indiscreta dá o trabalho do Janela Indiscreta. O Janela Indiscreta é um trabalho profundamente inspirador para todos os educadores, para muitos cineastas, inclusive. O Janela Indiscreta é um trabalho que é um trabalho de uma potência social, uma potência estética e política muito grande. Já que ele começou fazendo a travessia de chegar onde o cinema não chegava e ainda continua fazendo com esse cinema itinerante, levando o cinema na praça pública. Janela Indiscreta 20 anos. Cinema. Cineclube. Cinefilia. Realização UESB. Olá, gente bonita. Olha, está chegando a quinta-feira, hein? Não esqueça. Agenda aí. Quinta-feira, às sete e meia da noite, eu, Anildo Barbosa e um artista regional na sua telinha. Quinta-feira, às sete e meia da noite, Prosa Cultural. Observe sempre a sinalização de trânsito e evite acidentes. Trânsito mais seguro para todos. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. No próximo domingo terão início as provas do vestibular da UESB 2014. Mais de 15 mil vestibulandos de todo o país devem participar da seleção e concorrer a uma das vagas oferecidas pela instituição. E para falar um pouco sobre esse assunto, estamos aqui com o reitor da UESB, o professor Paulo Roberto Santos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente começar a conversar, eu queria falar um pouquinho sobre o vestibular da UESB em si. Tudo preparado, então? Tudo pronto? Está tudo preparado. Mais uma vez, todo o nosso grupo de organização da nossa COPEV, junto com a nossa pro-reitoria de graduação, preparou um vestibular que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso de experiência que nós já temos de tradição nos nossos vestibulares. E nessa oportunidade eu gostaria, inclusive, de falar a todos os candidatos para tomarem aqueles cuidados de dormir sábado à noite cedo, para poder, às 7h30, os nossos portões estão abertos, de 7h30 às 8h, tomarem o cuidado de saírem cedo de casa para não perderem o horário, ir verificarem o seu local com antecedência, onde farão as suas provas do vestibular, para que cheguem com tudo dentro da normalidade e com toda calma possam fazer as nossas provas para virem fazer parte aqui dessa nossa universidade. É melhor chegar mais cedo do que chegar depois do horário, né? É verdade. Infelizmente, às vezes, algumas pessoas atrasam e terminam perdendo o horário, e terminam tudo aquilo que se levaram o ano inteiro se preparando para fazer o vestibular e perdem essa oportunidade. Então, é tomar cuidado nesse sentido. Nosso vestibular, esse ano, como você já disse, é um vestibular que, mais uma vez, teve uma procura muito grande. Nós temos mais de 15 mil candidatos inscritos para os nossos 47 opções de curso que nós oferecemos na nossa universidade. Portanto, é que todos venham no domingo, na segunda e na terça, realizar as provas do vestibular. O vestibular é um dos processos, pelo menos, mais importantes da universidade, né? É verdade. Esse é um evento que, inclusive, mexe com a vida da cidade. 15 mil pessoas, muita gente de fora da universidade, familiares que acompanham. Então, é um movimento na nossa cidade nesses três dias e é um grande evento da nossa universidade. Nossa universidade se faz conhecida, ao mesmo tempo, ela mostra para a comunidade a eficiência e a oferta dos nossos cursos, a qualidade da nossa instituição. Então, é um momento importante para a comunidade e um momento importante para a nossa universidade. Então, é importante que a UESB monta toda uma estrutura para atender, né, os vestibular? Por isso que nós nos preparamos para que tudo saia dentro da normalidade, que tenho certeza que, mais uma vez, acontecerá isso, para que a gente tenha um grande evento de sucesso na nossa região. Professor, o vestibular da UESB, ele continua crescendo a cada ano, sendo mais concorrido ao que o senhor atribui a esse crescimento? Veja bem, isso mostra que nossa universidade é uma universidade que se consolida como universidade de qualidade. Então, por isso, ela é um atrativo, é uma universidade pública, mas é uma universidade pública de qualidade. Faz com que as pessoas tenham interesse, tenham a vontade de vir aqui fazer a sua qualificação. Porque sabe que, tendo a oportunidade de estar aqui, ele vai sair preparado, um profissional cidadão, um profissional que responde às demandas da sociedade. Então, com certeza, vai facilitar para que ele tenha uma vida profissional adequada, e seja feliz e com a resposta para os anseios que ele teve ao ingressar na nossa instituição. É isso aí, só resta, então, desejar boa sorte para quem vai. Exatamente, é desejar boa sorte a todos e dizer que vai ser uma satisfação receber aqueles que lograrem o êxito de serem aprovados no vestibular para fazer parte aqui da nossa comunidade acadêmica aqui na nossa universidade. Ok, então, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte a todo mundo, né? Boa sorte. E o SB Notícias fica por aqui. Outras informações você confere logo mais às seis e meia da tarde. Um bom dia para você e até amanhã. O Janela Indiscreta está o trabalho do Janela Indiscreta. É super importante também, porque... O Janela Indiscreta. O Janela hoje é responsável pela manutenção e pela preservação dessa luta, entendeu? Dessa... ligada ao cinema, né? O Janela continua se atualizando, continua trazendo novos programas, levando o cinema à escola, levando o cinema ao bairro, levando o cinema para outras cidades do Planalto. Janela Indiscreta 20 anos, cinema, cineclube, cinefilia, realização USB. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mãos. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada dois.